A final do torneio Acre-Rondônia Sub-9 foi realizada no estádio Florestão. Escolinha do Rei Arthur contra Escolinha Esporte Lazer. Alguns nem dormiram direito com tanta ansiedade para jogar. Dentro de campo, ninguém queria perder. Escolinha do Rei Arthur abre o placar, 1 a 0. Após passar o nervosismo para alguns, Jair Mio, quase caindo, consegue marcar o segundo gol da Escolinha do Rei Arthur. O professor orientava, vamos chutar de longe. E deu certo, 3 a 0 Escolinha do Rei Arthur. E uma arrancada do meio campo, até o gol para fazer 4 a 0 Escolinha do Rei Arthur. Bola por alto é perigo de gol, 5 a 0 Escolinha do Rei Arthur. Porte Lazer em uma jogada individual, consegue fazer o gol. Jair Mio chuta no gol, o goleiro não consegue segurar. O Davi faz o gol do título. Final de jogo, Escolinha Esporte Lazer, 1. Escolinha do Rei Arthur, 6. Campeão do torneio Acre-Rondônia. Mas a felicidade de vocês era expressada em gol? Era. A felicidade era fazer em gol e ser campeão. E dar um orgulho para a torcida. Muito obrigado por ser campeão. Quando crescer eu vou na Europa. Fiquei nervoso. E eu quero agradecer por Deus por eu ter essa oportunidade. Me expressa essa emoção. Que quase você pula o alambrado ali e alguém ia ter que lhe buscar ali. É muito gratificante, né? Um dia eu joguei aqui e ver o meu filho jogando aqui, para mim é muito prazeroso. Acompanho o Guilherme dos 5 anos. Pois bem, então para mim é muito gratificante, né? Vendo ele jogando aí, fazendo gol. Emoção que não dá para explicar, né? Quando ele pega na bola ali, o que passa na tua cabeça de um pai e um jogador? Ah, é um filme muito grande que passa, né? Porque sonhava com isso e graças a Deus estamos colhendo, estamos colhendo. Devagar a gente está colhendo. E falta explodir. A gente falta entrar no campo também, né? Que a gente fica ali naquela emoção, na ansiedade. Vai, pega, pega, joga essa bola. Né, Miguel? E é muita emoção. Primeiro jogo, primeiro campeonato. Então, a gente fica aí só alegria, né, filho? A paz e o nervosismo da mulher é grande, ó. Ela desde a hora da entrada já se tremendo, com a pressa já quase baixando. Mas é assim, estou acostumado, mas creio eu que todos que estão na torcida pelos seus filhos sentem a mesma emoção. Na verdade, o futebol, assim, para mim é novidade, que eu nunca gostei. O pai sabe, sabe? Mas aí eu ver o sonho deles, aí eu estou caindo nesse sonho junto com eles. É emocionante, é gratificante proporcionar isso para eles, as oportunidades que eles têm tido também. Sou grata a Deus. E todo jogo, para mim, é uma emoção. É como se estivesse já jogando lá, um jogo profissional, assim, lá em São Paulo, em Rio de Janeiro, em qualquer outro canto. É emoção, é felicidade, é gratidão a Deus. A escolinha também, que a gente tem visto muita evolução deles. E, enfim, é gratidão a Deus e é só o começo. Emi, uma final emocionante. A gente vê na arquibancada uma torcida organizada e é sinal de trabalho bem-sucedido. Graças a Deus, realizado desde o hotel, alimentação, pintura de campo. Você vê, hoje eu estou sendo até porteiro aí, mas isso não me importa. Eu quero fomentar o esporte de um modo geral. Tem coisa mais legal do que ver essa criançada aí toda feliz, sendo campeã, outros vice. E tem premiação para todo mundo.